Olá! Dê oi para as pessoas! Oi pessoas! A gente vai gravar uma música nossa que na verdade a música tá em inglês que eu já acho que muitos vão reclamar por causa disso mas tudo bem, a gente vai pôr a tradução e a letra embaixo na descrição chama The Farm, espero que vocês gostem E até a próxima vez a gente vai experimentar e até a próxima vez a uma pergunta não for de می-e é ? ? ? Oh, you're with a TV and a man Climbing a tree, picking all the berries What can I say? What can I do? Oh, I just miss this place with you By my side In the quiet little park Two dogs and some chickens Listening to the birds singing in the rain And all I have now is a bearing That bring all those memories back With a tear in my eye What can I say? What can I do? Oh, I just miss this place With you by my side What can I say? What can I do? Oh, I just miss this place With you What can I say? What can I do? Oh, I just miss this place With you by my side Oh, I just miss this place With you by my side Oh, I just miss this place With you by my side Oh, I hope you enjoyed it I hope you enjoyed it Oh, I just miss this place With you by your side